Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes de começar o vídeo, vocês já sabem o que tem que fazer, vocês vão trocar a placa-mãe queimada de vocês, depois vocês vão ter um probleminha com a sua webcam da Logitech C920, e vão precisar formatar a máquina para o novo Windows, porque o seu Windows é de um HD clonado, que está todo bugado, de 4 anos atrás que não deu certo a clonagem, demora 9 minutos para iniciar. Depois que vocês conseguirem formatar o seu HD de jogos, seu SSD, ele vai corromper, e você vai ter que clonar, vai ter que fazer uma restauração em um segundo HD de backup que você tem na máquina, para daí então conseguir formatar e tudo funcionar lindo e maravilhosamente em cima desse like aí, para dar uma fortalecida na firma, então não deixa de se inscrever, não deixa de comentar e curtir o canal também, em cima desse like aí também, beleza? Bom galera, depois dessa introdução longa, vocês já devem ter lido aí, esse daqui é mais um vlog, começando aqui, depois de mais de 55 dias aí para ter dado o reparo, mas no final das contas não deu reparo, só problemas e só B.O., por isso que no canal eu não fiz mais nenhum vídeo, infelizmente, como vocês podem verificar aqui, eu estou sem postar vídeo por muito tempo, e o último vídeo aí foi um vlog, né, referente aí ao dia tutorial, né, e também aí fazendo um react e tudo mais sobre o algoritmo aí, só coisa pelo celular, foram os últimos vídeos que eu acabei enviando, né, então eu não estou, né, estou mais de um mês aí sem enviar vídeo e tudo mais, até pela gravação do próprio computador, foi mais de três meses, pois bem galera, eis que o que aconteceu, a minha placa, mãe, antiga, era essa da Gigabyte, AGA B150M D3H, e esse chipzinho aqui, ó, esse marotinho, ele simplesmente, né, esse carinha aqui, ó, ele queimou, que é o tal do PCH, então eu vou tentar resumir aqui para o vídeo não ficar gigantesco, mas é um vlog, né, e esse carinha aqui queimou, eu troquei, né, por outra placa, que é uma B150M traço A da ASUS, né, e quando eu troquei a placa, o que que aconteceu? Infelizmente, é, a placa simplesmente não funcionava, infelizmente, é, né, aí estava com problema de no post, e eu fiquei pensando assim, cara, como que essa placa que acabou de chegar, tá com problema? Como? Eu não fazia a mínima das ideias, então, tipo, eu fiz o teste de ligar só o processador, ligar só, é, o basicão, né, que é a placa, o processador, o pente de memória, e mesmo assim não funcionava. E eu já estava ficando assim, cara, comprei um tijolo, comprei uma placa estragada, etc. Aí eu resolvi tirar todos os USBs da placa, né, tirando todos os USBs da placa, o funcionava. Aí eu fiquei pensando, cara, troquei a placa e agora a minha... aí eu fui descobrir que, tipo, consegui entrar na BIOS, reconhecia tudo, e aí eu simplesmente pluguei a minha webcam, que é essa aqui, eu espero que não esteja bugada, vamos ver, vamos ver, ah, beleza, não tá bugado. Né, vamos ver aqui, aí, ó, beleza, ó, não tá bugado. Aí, o que que aconteceu? É, ela congelava dentro da BIOS, e eu fiquei tentando entender por que motivo, razão ou circunstância acabava acontecendo isso. E eu não entendi. Aí, eu fiquei pensando, cara, estragou a webcam, né. Mas beleza, o Windows subiu, aí, o Windows antigo, né, porque, pra quem não sabe, eu fiz a clonagem há uns 4 anos atrás, de um HD pro meu SSD de sistemas. E, infelizmente, o Windows tava iniciando em 9 minutos. Aí eu pensei, nossa, cara, agora eu troquei a placa, o Windows tá bugado, a clonagem não deu certo, a câmera tá travando, mas pra eu descobrir que era a câmera, né, cara, fiquei, tipo, gastei uns 10 minutos ali, de teste. Aí, beleza. É, entrou no Windows, depois de 9 minutos, eu plugava a webcam, não funcionava, dava um erro no gerenciador de dispositivos, né, dava um erro USB 3 controller, não foi possível, né, USB controller Intel X-Terciever, host controller Error, então, assim, né, no Windows 10 e tal, e eu fiquei pensando, cara, por que que tá dando esse erro, né, não sei, daí procurava solução e um monte de possíveis problemas e nada, né. Aí, tentei, é, fazer com que funcionasse, é, de alguma maneira, né, essa, essa questão e nada, entende. Aí eu fiquei pensando, cara, e agora, né, tava dando esse erro aqui, ó. E nada de funcionar, cara, entendeu? E daí tirava, daí testei com uma outra webcam, outra webcam, funcionou, e eu pensei, pronto, estraguei a webcam. Ou a webcam queimou, e eu já tava quase abrindo os fios dela, né, porque eu pensava, ah, mas e o que que será que é, né, porque tava funcionando o USB 3.0, os drivers, tudo, eu coloquei o pendrive ali e funcionava, né, no entanto que daí eu pensei, cara, eu já atualizei software, porque eu tenho uma lista de passo a passo, quando faz isso, o que que é minha lista de passo a passo? Quando você tem algum problema no seu computador, a primeira coisa que você faz é mexer com atualização de drivers, depois com a atualização do programa, atualização do software, né, configuração do driver, configuração do software, do programa em si, mexer com os registros, né, ir lá, entrar no regidite da vida, mexer com o editor de registro do Windows, né, e mesmo assim, por algum motivo, razão ou circunstância, acabava que não dava certo, entendeu? Não sei, porque problemas, né, eu seguia todos os passo a passo que a galera falava pra resolver esse problema do USB e tudo mais, e não funcionava, entendeu? Baixei o driver da Intel aqui, da Dell aqui, ó, baixei esse driver aqui, não funcionava, Windows 10, tudo pauleado, mas eu pensei, cara, infelizmente, né, deve ter tido algum tipo de problema, algum tipo de BO, então eu pensei, cara, não consigo consertar, não consigo arrumar, e agora, como é que resolve, como é que... Enfim, sei que eu formatei, em último caso, eu fiz todos os procedimentos, falei, cara, formatação pra mim, né, então, em máquina, em casa de técnico de informática, o sistema operacional é o Windows, né, faço aí um comparativo que, em casa de ferreiro, o espeto é de madeira, né, pra quem não sabe, deveria ser o espeto de ferro também, né, que você vai mexer no fogo, madeira derreta ali, não tem como, né, mas pros meus clientes eu faço, né, sempre resolvo o problema, mas pra mim é que eu não consigo, daí acabou formatando, e eu acabei tendo que formatar. Dito isso, assim que eu formatei a máquina, o meu SSD de jogos, do nada, né, esse carinha aqui, quer ver, ó, esse cara aqui, que é o Jota, ele simplesmente, cara, ficou com 100% espaço livre. Aí eu falei, meu Deus, eu formatei a máquina, a webcam funcionou, ficou show de bola, né, como vocês podem ver aqui, mas eu ainda falto instalar uns negócios do chipset, porque tá aqui, ó, né, memória e tal, esses barramentos aqui, ó. Mas o importante é que, cara, a câmera apareceu aqui e funcionou, porque antes vinha aqui no barramento, e esse cara aqui dava pau, não sei porque dava erro, isso daqui ficava com X e não funcionava. Não sei porque, né, só sei que tava super bugado, esse troço aqui tava zoado e tudo mais, eu entrava aqui, não funcionava, enfim, né, formatei a máquina, instalei, daí o HD, que é o SSD de jogos, deu pau. Eu não acessava o J, era muito bizarro. Esse daqui eu acessava, esse cara aqui também acessava, no entanto que eu tive que pegar um programa e copiar pra cá. Aí eu falei, cara, tá muito louco, cara, isso daqui. Aí beleza, aí eu instalei um programa que eu já tinha, né, primeiro eu tentei rodar o HD de Regenerator pra ver se tinha algum erro, não tinha, não deixei rodando muito, né, aí eu pensei, cara, vou instalar aqui o Get Data Back for NTFS, que é um programa muito bom e eu tenho ele já registrado. Então, o que que eu tive? Eu tive que acessar por ele aqui, peguei o HD aqui, dei o Next e, cara, falei, cara, eu vou ter que dar um jeito de recuperar esse troço aqui, cara, porque tá muito bugado. E esse programa, ele detectava, entendeu? É muito estranho que esse cara aqui, ele detectava o meu SSD de jogos, entendeu? E já no Windows, eu entrava aqui no gerenciamento de disco, nesse cara aqui, ó, e ele não detectava, ele detectava que eu tava com 100% de espaço livre, entendeu? Ele deixava desse jeito aqui, assim, ó. Só que aqui, tava assim, espaço livre 100%, igual tá esse outro disco aqui, ó. Então, eu achei bizarro, falei, cara, corrompeu o SSD, cara, como? Se eu fiz tudo certinho, instalei, daí eu falei, cara, beleza. Aí eu peguei meu pendrive, primeiro, eu fiz isso daqui, né? Simplesmente vim aqui, dei um copy, joguei pra, né, copiei ele pro outro, né, pra esse cara aqui, que é o portable, no entanto que tá tudo aqui a pasta, como vocês podem ver, joguei esse cara aqui, né, joguei isso daqui da ativação, e joguei meu backup do imposto de renda. Então, esses três aqui, eu copiei pra cá e deu certo. O programa, é, pra registrar aqui, né, eu tenho aqui vários, vários programas aqui, então aqui, ó, recovery data, já tenho ele aqui, só que ele tem que, é, né, tem a versão aqui, né, pra NTFS, e você tem que registrar, então eu usei esse registro aqui. Se você não usar esse registro aqui, ó, ele não funciona, ele não fica licenciado, e você não consegue restaurar. Aí eu restaurei, demorou três horas pra fazer todo esse procedimento, então das cinco até as oito da noite, no domingo. Foi caótico, gente, sério. Foi muito problemático, entendeu? Então, esse que funcionou, aí eu só restaurei alguns backups, restaurei algumas coisas, porque tem que validar no registro, e cara, agora meu Windows, dá dois giros daquela bolinha, já funciona no SSD. Então, funcionou, é isso. Então, tá aí, o que aconteceu ultimamente, espero que eu tenha feito o vídeo aí, ó, deu dez minutos, né, show de bola, então ficou aí a minha questão. Então, eu resumi bastante aqui de todos os problemas que acabou acontecendo. Então, pensa, você troca a tua placa, porque queimou, o Windows 10 já reconheceu, já subiu, né, só que eu tenho que instalar o chipset ali, vou ter que baixar daqui a pouco e tal, mas nem vou mexer com isso agora, e agora eu vou parar de mexer com, com os registros do Windows de vez, instalei os drivers, não instalei o MS Afterburn, e toda vez que eu reiniciava, funcionava rapidão, assim, dava dois giros, e daí o meu computador tá iniciando tão rápido, que até os drivers do mouse e do teclado, gente, ele demora, é muito engraçado, ele demora pra, pra iniciar, cara. Então, assim, é muito doido, sério, é muito doido, porque eu fico assim, cara, como é que pode, né, o sistema funcionar, e, tipo, o mouse e teclado demora, tipo, sério, uns 30 segundos depois que o Windows inicia, pra iniciar ainda, então, eu tô feliz agora, porque eu troquei a placa mãe, era o PCH, esse cara aqui que tava com defeito, né, o PCH aqui, que é o chipset, propriamente dito, que queimou, o cara colocou no ostrascópio lá, só que o atendimento demorou, cara, era pra ser feito o diagnóstico em 15 dias, o cara demorou 45 dias, e dois dias depois o cara falou, ah, eu te envio aí, que é de uma outra cidade, aqui em, em Araucária, então, sei que foi uma sessão, né, enfim, porque eu não mexo com a parte de elétrica, de eletrônica, só troco alguns componentes, e pensei que era fácil, mas o PCH quando queima, não tem o que fazer, tem que substituir, só que é o valor da própria placa, né, aí, como se não bastasse isso, é, você sobe o Windows, o Windows continua carregando em 9 minutos, então, formata, fica a dica aí, cara, resolvido com formatação, placa mãe queimou, webcam, é, USB via webcam, é, travando, no post, né, o bizarro, e, o SSD, de jogos corrompido, então, cara, foi uma sessão de falhas e erros, e agora tá tudo, livre e leve e solto, e eu vou parar de mexer até, nos registros do sistema e tal, só vou, ver se eu acho aqui, né, o chipset, dessa, dessa placa aqui, pra Windows 10, né, e já vou ver se eu, acabo instalando, porque até o chipset, eu acabei fazendo, tá, até o chipset, eu acabei instalando, né, antes de formatar, pra ver se não era, esse o problema, e, enfim, sei que, cara, foi, foi bizarro, foi bizarro, e eu fiquei muito, tipo, caramba, cara, e agora, né, mas tá tudo resolvido, então, fica a dica aí pra vocês, esse foi um vlog curtinho, pra você que ia demorar mais, e, gente, é, sempre tenho mais de um HD e backup, tá, e pra evitar que isso ocorra, eu não sei se, é, foi porque eu formatei por dentro do Windows, que geralmente, o que que eu fazia, o que que eu fiz com esse SSD, eu fiz isso daqui, ó, a primeira vez, eu vim aqui, cliquei em formatar, e deixei aqui, o NTFS padrão, cliquei em iniciar, formatação rápida, pronto, já fez tudo, só que dessa vez, eu fiz por fora do Windows, lá onde você cria a partição, lá onde você deleta a partição, e tudo mais, então, foi dessa maneira que eu acabei fazendo, tá, então, pra mim, assim, tipo, super de boa, super tranquilo, né, não tive, é, demasiadas, é, problemática nisso, só que a grande questão é que, tipo, você fica meio, cara, e aí, nada funciona, o Windows não carregava rápido, né, mas, enfim, deixei quieto, deixei pra lá, outro software que eu não passei aqui, foi, o, o, o Drive Buster, tá, eu acabei não passando, eu acho que eu tenho ele aqui em algum momento, mas eu ainda não, não passei ele, é, não tenho mais, enfim, mas eu tenho que realmente baixar ele de novo, e instalar aqui o Drive Buster, né, depois, porque ele é muito bom, né, pra você detectar drivers que tá faltando, e é gratuito, etc, então, beleza, se gostou do vídeo, deixe seu comentário, curta e compartilhe, e fica a dica aí pra vocês, cara, trocou de placa mãe, tá dando alguma coisinha, faz um backup, que era no HD externo, antes de formatar, antes de dar qualquer coisa, tenha mais de um HD de backup, de jogos e tal, e cara, realmente, formate e desconecte todos os seus HDs, eu deixei desconectado, mas depois conectei, sei lá, que problema que deu, e eu podia ter perdido meu backup, podia, então fica a dica aí, até com o Makarov lá, né, acho que é Thiago, o nome dele, ou até com o Miguel, cara, desconecta todos os seus HDs, formata aquele principal, subiu, beleza, conecta todos e vê se vai dar certo, pode não dar certo, pode não dar certo, que foi, né, sei lá o que que acontece, aí o Windows vai iniciar rapidão, e vida que segue, beleza, então é isso, forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e fui!